Aqui é o Giga trazendo mais um vídeo para o canal, se inscreva, compartilhe, deixa aquele like, novamente testando o desempenho em jogos do Ryzen 3 2200G. Está aí na tela para vocês a nossa bancada de testes, a gente utiliza o processador em estoque, com suas frequências de fábrica, usando o CoolerBox da AMD. Temos uma ASU A320MK, duas memórias de 8GB 2666, fazendo um dual de 16. Observação, na grande maioria dos jogos, não tem muita diferença no dual de 16 versus o de 8GB. Bom, isso é mais a questão de resolução e às vezes precede o que impacta a questão de ter mais memórias. Agora a questão de desempenho é mais ou menos equivalente, quando tem muita diferença, geralmente eu cito nos vídeos. A gente utiliza um HD Barracuda de 2TB 7200, uma fonte 650W, e vamos usar a VEGA8, os gráficos integrados, sem nenhuma placa de vídeo dedicada. Então vamos embora, vamos testar hoje o Valorant. Bom, nós vamos testar esse jogo em 720p, no seu preset mínimo, né? Estamos aí, buscando um cenário mais competitivo para vocês, e vamos embora para os testes para começar. Esse Valorant, eu já até fiz um vídeo, né? RX 570, é um jogo bem interessante. É uma espécie de CS com Overwatch, né? Os nossos personagens têm habilidades especiais. E é um multiplayer, né? Um jogo multiplayer de tiro, bem interessante. Eu sou muito ruim nesse tipo de jogo, então vocês já perdoam aí o Giga aí. Ó, vamos tentar matar. Nossa, velho, eu sou ruim demais, cara. Como é que eu errei o tiro? Era só mirar na cabeça, Guiguinha. Fui pro saco, velho. Mereci ter perdido, fala sério. Muito ruim. Vou ver se eu troco de arma agora. Primeiro rodado é só com a pistolinha foda, né, cara? Bom, agora comentando mais o aspecto técnico do jogo, vocês observam que o FPS tá mato. A gente tá fazendo 140, 160, 150 quadros. A questão da memória, pra você ver, 6.8. Então quem tem aí o dual de 8 gigas não vai ter nenhum problema. Nem a Vega tá travada, muito tranquilo o jogo. Nossa, nós estamos no ninho. Você vê que no confronto ele fez 110 quadros. Então um desempenho bem interessante mesmo que essa Vega 8 em 720p, nesse preset competitivo. Realmente tá competitivo, porque a média de FPS é 140, 150 quadros. Ele oscila, tá oscilando entre 100 a 170 FPS. Isso é muita coisa, cara. Isso aí é um sonho, acho que, de qualquer gamer. E o gráfico tá bacana, cara. Não é um gráfico, assim, maravilhoso, mas não tá feio não, cara. Tá dando pra vogar. Nesses jogos cartunizados, assim, geralmente, o gráfico é tranquilo. Pra você jogar em 720p, não tem tanta diferença de qualidade gráfica, não. Quando o Vogue é foto realista, é mais perceptível essa diferença de resolução, né, de qualidade gráfica. Vamos tentar matar aquele cara ali, eu sou ruim demais, que vergonha, cara. Nó. Essa meia. Nossa, misericórdia. Eles observam, assim, o CPU, ele tá em torno de 80, 100%. Ele tá numa média de 90% de utilização, é porque é um multiplayer, né. Mas, nem a Vega tá travada, tá fluida, ó. 150 quadros no combate, ele tá fazendo 110, 120 FPS. Então, assim, tá muito tranquilo, ó, pra você ver. Nu. Fui pra cova de novo. Agora, vamos fazer o seguinte, cara. Vamos passar pro Ultra, o máximo do jogo, que seria o alto, né, com tudo ligado, pra gente ver. Tem na tela pra vocês, que seria o Ultra, né, o máximo do jogo. A gente observa aí, cara, que começou com 80 FPS, só 70. A gente teve uma queda absurda de quadros. E a questão gráfica melhorou? Melhorou. O jogo tá redondão, tá bonitão. Só que, despencou os FPS, né, cara. A gente perdeu toda a margem gigantesca que a gente tava tendo. Então, a gente observa uma perda violenta de performance do mínimo para o máximo em 720p. A gente já tá aí por volta de 60, 70 quadros. Numa situação que a gente tava entre 140 e 150 quadros. Quer dizer, simplesmente, a metade dos FPS é muita coisa. Principalmente num jogo multiplayer competitivo. Onde a taxa de quadros faz muita diferença. Então, realmente, assim, eu não julgaria assim, não. E a questão da qualidade gráfica, tem realmente... Vocês percebem uma diferença, mas não justifica, não faz sentido, né. Porque o mínimo também, o jogo não é feio. O jogo também, ele é até bonito, pra te falar a verdade, no mínimo. O mínimo dele até me surpreendeu de uma forma positiva. Eu, sinceridade, não julgaria esse jogo de forma nenhuma, no máximo, não. Em 1080p, a gente vai testar daqui a pouco. Nós conseguimos uma kill, hein. Pelo menos isso. Morri. Vamos ver agora o 1080p. Eu vou manter esse preset no máximo. Pra eu ver quanto que a gente vai perder. E tá aí na tela pra vocês. 30 quadros, misericórdia. 45, 50. É, eu vou te falar com você, cara. 30 FPS, não tem condição, não. 40, 50 FPS, um jogo competiu, já era. Eu vou até... Eu não vou perder tempo, senão eu vou tentar passar por baixo. Mas tá bugando, olha lá. Eu não tô conseguindo passar por baixo, de jeito nenhum. É, não sei por que. Travou aqui, cara, o preset do jogo. Mas eu vou, pelo menos, tentar passar pro médio, né. Eu acho que o médio tá aceitando. O ideal seria o baixo. Tá, vamos no médio mesmo. Depois eu vou ver se eu faço um outro vídeo pra vocês. Vamos no médio, só pra gente ver. Como que isso rodaria, né. Eu desliguei todos os filtros, tá no médio, sem filtro. E tá aí na telinha pra vocês, cara. A gente consegue pelo menos uns 60 quadros, 50 quadros. Quer dizer, já deu uma folga, porque a gente começou a 30 FPS no alto. Cê tá louco. 1080p, médio, com filtros desativados. Nesse momento, 53 quadros. É, não é bom também não, né. É uma situação, assim, que daria pra jogar, mas... Bizarro, né. A gente teve 150 quadros em 720p, pra 50 FPS, 60 quadros. Não tem condição. Mas, pelo menos, a gente já conseguiu aproximar próximo dos 60. Eu acredito, se a gente descer 1080p pro mínimo, a gente vai conseguir ali 60, 70 FPS. Que dá pra ser competitivo com 70 a 60 quadros, mas, com certeza, eu jogaria em 720p, no mínimo, aí, em 150 FPS. É uma discussão muito melhor, né. A fluidez, a precisão que você tem de taxa de quadros, atualização de tela. É, é indiscutível, né. É muito melhor você jogar com uma taxa de quadros bem mais elevada, esse tipo de jogo. Eu tô caçando alguém aqui pra ver se a gente dá uns pipoco. É, e 900p pode ser uma saída pra quem tem monitor Full HD e tá tendo distorção gráfica de tela. Porque, tem um pessoal aí, eu já tive isso também aqui. Cê tem um monitor, ele dá distorção gráfica de tela, cê não consegue jogar. Vamos supor, o cara tem um monitor Full HD, ele coloca em 720, fica ruim, distorce a tela dele. Nesse caso, como vocês observam, eu aconselharia vocês... Nossa, quem que fez isso? Eu aconselharia vocês a tentar aí um 900p mínimo, pra ver se pelo menos ele consegue uns 80, 90 FPS, né. É, eu só não vou fazer nesse vídeo, porque o meu monitor aqui, cara, cê viram que já bugou o preset do jogo. O monitor meu aqui, ele não ajuda. Tá aí o resultado final pra vocês, depois eu vou tentar refazer esse vídeo, tá galera, com mais paciência. 720p mínimo, a gente teve um mínimo 98 FPS, a máxima de 170 quadros, uma média de 140, que chegou até a beriscar em alguns momentos 150 quadros. Quando a gente passou 720p pro Ultra, a gente já teve uma situação de 60 FPS de mínima. Pra você ver, 60 de mínima no Ultra em 720. Máxima de 90 quadros, uma média de 80 FPS. E eu acredito que esse Ultra 720 vai ser o mínimo em 1080p. No que a gente observou da diferença de FPS em 1080p. Porque em 1080 no Ultra, a gente espencou a metade dos quadros. É justamente a metade. 30 FPS de mínima, 45 de máxima e 40 de média. E quando a gente conseguiu desativar os filtros e passar pro média, a gente teve uma situação de 50 FPS de mínima, 65 de máxima e 55 de média. É, eu recomendo assim pra vocês, quem tiver distorção gráfica de tela, encarar uns 900p no mínimo. Pra ver se consegue beriscar ali pelo menos uma média de uns 90 a 100 FPS, né. Em 900p mínimo, eu acho que é possível. 1080p pra esse jogo, só com a Vega 8, eu não recomendaria não. Porque o preset mínimo ali, ele vai dar 60, 70 FPS, então não vai ficar legal, sabe. O máximo que vai dar em 1080 mínimo é uns 70 quadros. E esse é um tipo de jogo competitivo, onde cada quadro, cada FPS, conta muito. Então, realmente, quem puder aí, que a gente, com o monitor, der certo aí, ativando a superresolução da AMD. É, no software da AMD, do Adrenaline, cara, tenta jogar em 720p, porque o mínimo tá muito competitivo. É isso aí, espero que vocês tenham gostado. Depois eu vou ver se eu refaço alguns vídeos, que às vezes não sai como a gente gostaria. Então, nós estamos aí na área, tudo de bom sempre. Deus abençoe a vida de vocês e até a próxima, pessoal. Valeu.